A crise causada pela pandemia atrapalha também entidades de serviços sociais aqui em São Paulo. As ONGs estão sofrendo. Elas dependem de eventos, de bazares, para arrecadar os fundos, mas está tudo suspenso. Então agora a gente vai dar a mão, né? Elas sobrevivem graças à ajuda de empresários, de doações às pessoas, mas é pouco. Sem verba, algumas estão precisando enxugar os gastos, cortar serviços. E aí a operação para. Sabe quem sofre? População mais carente. Vamos ajudar? Deixa eu ver. Este é o fim de uma longa viagem. Depois de quase duas horas de carro, a Rosemary está chegando com o filho Gabriel para mais uma maratona de consultas e procedimentos médicos. Eles moram na Vila Ré, na zona leste de São Paulo. Toda semana tem que percorrer 22 quilômetros de casa até o Hospital das Clínicas, na região central. É que o Gabriel foi diagnosticado com um tipo de leucemia, ainda bem novinho, só com alguns meses de vida. Fez transplante e hoje vive indo e vindo ao médico. E o transporte individual é imprescindível para ele. Eu preciso muito desse transporte porque para eu não expor ele no metrô, no ônibus, tem muita gente. E porque ele tem imunidade baixa, ele fez o transplante de medula. E ajuda muito, porque ele vem sozinho, não vem com muitas crianças. Aí não corre o risco de pegar outras doenças. A ONG que traz o Gabriel aqui para o hospital faz a mesma coisa com outras 42 crianças em tratamento contra o câncer. Esse é o jeito mais seguro de fazer o transporte, especialmente numa época de pandemia como essa que a gente está vivendo. Acontece que a crise do novo coronavírus atingiu também a ONG, que perdeu suas principais fontes de renda. O Celso é o presidente da associação. Ele explica que a APAS tinha três fontes de renda. Um bazar que funcionava de segunda a sexta-feira e que foi suspenso com o fechamento do comércio na cidade. Os eventos beneficentes, todos cancelados por causa da pandemia. E as doações diretas de pessoas físicas e jurídicas, das quais hoje dependem unicamente para se manter. A gente imagina que a gente consegue uma reserva de três a quatro meses. Isso fazendo cortes. Fazendo cortes. Infelizmente fazendo cortes, renegociando aluguéis, enxugando a equipe. Infelizmente. A Tatiana é cofundadora da APAS. Ela acredita que muitas mães podem até desistir dos tratamentos se o transporte for interrompido. É muito fácil você desistir diante das dificuldades de transitar em São Paulo com uma criança muito doente, que às vezes é amputada, às vezes usa uma sonda, depende de cadeira de rodas ou simplesmente está muito debilitada, enjoando, cansada para transitar diariamente pelo transporte público. A gente tem que estimular, sensibilizar as pessoas para que doem, que entendam esse momento que a gente está passando e que façam uma doação que pode ser de qualquer valor. Vamos tentar ajudar. Quem quiser e puder ajudar, pode fazer doação pela internet. No endereço que traz do meu endereço aí, doação.apas, tem um H ali, você viu? A-H-P-A-S.org.br Se você puder ajudar, vamos ajudar, gente. Vamos ajudar. A gente precisa dessas ONGs trabalhando.